Isso é muito bom. A fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana, no seu aperfeiçoamento, no seu desenvolvimento, nos seus distúrbios e nas suas diferenças. As grandes maiores áreas da fonoaudiologia são a voz, a audição, a linguagem e a motricidade oral. E agora eu quero o nome de uma pessoa que comece com A. Amanda. Muito bom. Dentro da fonoaudiologia, a minha especialidade é linguagem. A linguagem envolve o seu desenvolvimento e a perda dela. Eu me especializei basicamente em duas áreas, a afasia e a gagueira. A afasia é a perda da linguagem decorrente de uma lesão cerebral. Então, o afásico é aquele paciente que tinha uma linguagem adquirida, mas que perdeu esta linguagem. Então, uma das minhas especialidades é a reabilitação desta linguagem perdida. E isso envolve não só a fala, mas envolve outras funções básicas, como memória, como raciocínio lógico, como criatividade, como atenção, concentração. Então, tudo isso o fonoaudiólogo trabalha também. Equa.